A CIDADE NO BRASIL 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 Se grana97, Daniel, aham salvagampa, Duas gratará bollena, 爷 tä錯囉, Nayel a bianca rarnam, Xawai e chama-hengしました, Ere taxin a tukangé, Uhamein, okei meter? Tinent de US como glutecoinga e te dedes! Italche de mi! Tá lou patience, Aí estamos conversando Vamos lá! Tosceğiz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu digo melhores do mar isso O exige não é eu acho que isso vem para tirar que fala que Porque a gente vai violentar violência com as chamas dos Júgui, que é o que acontece? Ficou Mochila, Ficou Mochila, Ficou Mochila, Como Cicou Mochila? Ficou Mochila, Ficou Mochila. Ficou Mochila. Ficou Mochila, Ficou Mochila. Ficou Mochila. Ficou Mochila.